Pelo enunciado é possível calcular que cada rato que pesa 200 gramas consumiu 300 miligramas de pesticida. Por regra de três, isso equivale a 1.500 miligramas de pesticida por quilo de massa corporal. Assim, os grupos de ratos que consumiram tanto diazinon como malation consumiram uma quantidade acima da DL50 de cada um desses pesticidas, apresentando, portanto, uma mortalidade acima de 10 ratos. A alternativa correta, portanto, é a D.